Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Ramon Tech e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como alterar o tipo de conta do Instagram, tá? Eu sei que muitos aqui tem um tipo de conta ali profissional, outros tem conta pessoal e você pode estar mudando aqui o seu tipo de conta aqui dentro do seu perfil, na sua conta do Instagram, tá? Como que você vai fazer isso? Estando no Instagram, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui na foto do perfil, beleza? E basicamente você estando aqui na sua foto do perfil, você vai ter várias opções aqui de menu, né? Editar perfil, ferramentas e muito mais. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesses três risquinhos aqui em cima, ó, onde tem um ali, beleza? E aí você vai vir aqui em configurações, ok? Estando em configurações pessoal, você vai ter ali a opção de conta, beleza? A opção de conta. E aqui na opção de conta, você vai ver muitas opções aqui, você vai rolar até embaixo aqui e vai mudar o tipo de conta, olha só, mudar o tipo de conta. E aqui você vai ter, ó, conta empresarial e conta pessoal. Você vai poder clicar aqui, ó, mudar para conta empresarial, mudar para conta pessoal. Vou clicar aqui em mudar para conta pessoal. E olha só, quando você reverter para uma conta pessoal, os insights no aplicativo serão desativados. Os insights sobre todo o seu conteúdo, incluindo seus anúncios, serão removidos permanentemente. Então, eu vou clicar aqui, ó, mudar para conta pessoal. Pronto. Você vai ver aqui, ó, que vai ter mudado ali as opções, né? Tipo, quando eu acessei, né? Não tenho mais aquele acesso. Agora, se você vir aqui de novo, vai vir em configurações, vai voltar aqui, ó, conta. E aqui você vai ter, ó, mudar para conta profissional. Então, você pode mudar aqui novamente. E aí você vai estar fazendo ao contrário do que eu fiz, ok? Espero ter ajudado vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima.